Música Amar é brega? O amor pode matar? Alguém pode morrer por amor? Questões sobre um dos sentimentos mais importantes são postas sutilmente no filme A Máquina. Estreia de João Falcão na direção de cinema, o filme nos leva a conclusão de que morrer por amor pode ser romântico, além da bocalidade presente nos filmes comuns. É aqui que o diretor ganha ponto. Mostra que o amor enlouquece, devaneia e no final da trama deixa o espectador surpreso, fazendo a deixa de que o amor não é tão tedioso quanto parece. O filme é baseado em livro homônimo de Adriana Falcão, a amada esposa do diretor. Num hospício, um louco mais velho conta uma história para os demais internos, distraindo todos. A atenção dos pacientes é voltada para o velho, interpretado magistralmente por Paulo Altran. Ele conta a história de amor entre dois jovens num rincão do Nordeste Brasileiro. Parece mais uma dentre várias histórias que os velhos contam, mas não é. A história de Carine e Antônio se passa em Nordestina, lugar perdido no meio do vácuo. O colorido é vibrante e contrasta com a pobreza local. A fotografia de Walter Carvalho tem vida própria. Mariana Chimenez e Gustavo Falcão fazem um excelente trabalho. Demonstra completa sintonia cênica. Todo um conjunto que ressalva o anacronismo entre o casal, mas vira amor logo de cara. A história é contada com extremo lirismo. Metáforas originais são narradas e dão um tom romântico e instigante à história, que contada de forma diferente, certamente seria um compêndio de clichês. Assumidamente apaixonado, Antônio quer fazer todas as vontades da amada, que é frustrada por morar num lugar que nem pertence ao mundo. É o embate entre o moderno e o rural. A moça desafia seu amado a trazer a modernidade para ela. Clama por shoppings, compras, frivolidades. Desesperado, Antônio declama todo seu amor por Carina em verso e prosa de belíssima inspiração. Mais singelo do que o mais caro dos vestidos. Mais inesperado do que o mais raro dos perfumes. Certamente, você vai querer um dia receber uma declaração dessas. O resultado é crível e impactante. Um filme que apaixona e planta a semente do amor. Sabendo que amar é brega mesmo. E é bom. E é bom.